Bom dia, hoje como? Animado? Joguei uma vinha. Só para dizer que... Que não viu água. Joguei aquela água com cautela, para não cair nada na partida central. A gente dá aquela ligadinha para ver se está tudo dentro da normalidade. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá! Tudo no final. E aí